Quero ganhar um gift card tranquilão na faixa pra comprar gemas ou gastar como você quiser É mano, essa é a hora, fica ligado porque neste vídeo eu vou falar como E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Já estamos aqui no Clash Royale porque é o seguinte Hoje é dia de gemas, mano, falar de gemas Bom, eu vou gastar as minhas, já tô aqui com 8.100 gemas Vou gastar aqui e espero que vocês também gastem as suas com sabedoria Sim, porque neste vídeo eu vou falar pra vocês como vocês vão ganhar gemas Gift cards tranquilão, calma, calma, sem estresse, calma aí Bom, vamos lá então aqui pra dentro do Clash Royale porque agora nós vamos ver como eu vou gastar as minhas gemas Tô com 8.170 Então, a minha ideia é tentar gastar aqui ó, comprando baú do rei lendário E depois a gente vai ver o que dá pra fazer também Bom, primeira coisa que a gente vai fazer Comprar aí o primeiro baú do rei lendário, mano 2.500 gemas Vamos abrir aqui a primeira e vamos ver o que vai aparecer 4.200 de ouro Mais, vou pegar aqui eletrocutadores Eletrocutadores 15 Beleza Próximo aqui é torre de bomba ou A fornalha Vou de torre de bomba, né, fazer o que? É, a outra já tá com, pra ir pro nível máximo 5 cartas e agora temos veneno ou Barril de bárbaro Barril de bárbaro porque o veneno já tá no máximo ali, tranquilão Vamos lá, mais uma carta aqui Patifes ou o canhão Os dois já tão no nível máximo Mas eu vou pegar patifes pra poder doar também pra galera, beleza? Bom, mais uma carta aqui que a gente vai saber Foguetão ou o nosso cabana de bárbaros Os dois tão no nível máximo Então, foguetão pra doar, né galera? Bom, vamos lá Penúltima carta Relâmpago ou espelho Relâmpago Eu ainda não tenho no nível máximo Então, mais 20 pra conta E agora chegou a hora que vocês comentam aí Qual a carta lendária que vai aparecer aqui, rapaziada Qual a carta lendária Quais as cartas lendárias que vão aparecer pra poder escolher Coloca aí, comenta aí embaixo Deixa nos comentários Bruxa Sombria ou Mago Elétrico Mega Cavaleiro ou Bandida Qual você acha que vai aparecer aqui hoje Pra mim escolher Pra eu escolher aqui Qual será? Então, vamos lá Primeira coisa que eu quero fazer É já clicar aqui É isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Lendária Cemitério ou Mega Cavaleiro Cemitério ou Mega Cavaleiro Eu vou pegar o cemitério Porque ele vai pra 7 barra 10 Começando a chegar próximo ali do nível 12, hein? É isso aí Cemitério foi a primeira carta lendária que a gente ganhou no vídeo de hoje Bom, muito bom, né galera? A gente vai abrir mais Tem ainda 5.600 gemas Mas é o seguinte Antes de tudo eu quero agradecer a vocês Você aí de casa Você, você Você comentou no meu vídeo de Free Fire No vídeo de Brawl Stars Muito obrigado pelos comentários Pelo apoio, pelos likes Deu muito like O vídeo de Free Fire Tá com mais de 700 comentários Mano, é muito comentário Muitos likes Então muito obrigado a vocês Lá vocês viram Eu comentei e respondi em vários Acho que todos os comentários Eu respondi Dei coração pra todos os comentários Eu fiquei o dia inteiro dando coração e comentando Então, mano Faz o seguinte Faz a mesma coisa aqui Comenta aí o seu apoio Muito bom, Bruno Clash Rumo ao 1 milhão Hashtag Rumo ao 1 milhão Coloca aí pra apoiar Para Cansei Vamos bater 1 milhão Agora a partir de hoje Começa a doideira É agora É paulada Vai ter vídeo pra caramba Hoje tem esse vídeo E mais à noite vai ter mais um vídeo pra vocês Então fica ligado, mano Fica ligado Bom Daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês Como vocês vão ganhar As gemas O gift card Fica tranquilo Vamos lá Mais um baú do rei lendário aqui pra gente 2.500 gemas Vamos lá Ouro Mais uma aqui Bola de fogo Ou Bola de fogo Porque não tá no nível máximo ainda Vamos lá então Mais uma Eletrocutadores também Mesma escolha Então Eletrocutadores Tenho também aqui Goblin com dado Ou Lápide Vamos pegar lápide Beleza Lápide zona Bom Agora aqui Aqui tá na mesma Aqui tá na mesma Vamos pegar então Os bárbaros Porque não tem Diferença nenhuma Aqui ó Eu vou pegar o carrinho do canhão Pra tentar botar ela Pra um nível Mais alto Manos É isso aí Bom Vamos lá então Carrinho de canhão Agora penúltima carta Lançador Vai ser a minha escolha E vocês Pegariam também lançador? Acho que sim né Bom E agora chegou a hora Da outra carta lendária As outras duas cartas lendárias Que vão aparecer Aqui Neste vídeo Vamos lá então E coloca aí Comenta aí O segundo baú As cartas lendárias São tal e tal Comenta aí Porque agora a gente vai saber Qual vai ser Mago elétrico Ou fantasma real Eu vou pegar o fantasma real Porque ele tá quase Indo pro nível 12 Então é mais uma carta Que vai começando a subir também Beleza? Show de bola né? Conseguimos aí Mais uma carta Sobrou 3.173 Gemas Vamos fazer o seguinte Vou abrir mais um O último baú do rei lendário Ou eu abro dois Agora fiquei na dúvida Eu acho que vou fazer o seguinte Vou abrir mais dois baús da sorte Vamos lá então Agora é em busca Dos tornados Em busca dos tornados Vamos lá então Baú da sorte Partiu Mais um aqui Vamos lá Vamos lá Sortinha Sortinha Bola de neve Vamos lá Mais uma Torre de bombas Agora tem que vir tornado Tem que vir tornado Espelho Veio espelho Em vez de tornado Bom Vamos lá Vamos tentar mais Vamos tentar mais Mais uma aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos aqui agora Bola de neve Beleza Torre de bombas Agora tem que vir tornado Agora tem que vir tornado Veio Oito tornados Quase indo aí Pra subir pro nível máximo Ainda falta um pouco Agora Deixa eu ver uma coisa Vamos fazer o seguinte Vamos ver Mais um Baú Da sorte Vamos ver mais uma Baú da sorte Vai Pra fechar Pra fechar Pra fechar Então Esse baú da sorte A gente já fecha E aí eu comento pra vocês Como vocês vão fazer Pra poder ganhar o gift card Torre de bomba E agora Vamos torcer pro tornado De novo Espelho Não deu Bom Mas é isso Não deu Mas tá bom Abrimos dois baús Do rei lendário E três baús da sorte Agora comenta aqui embaixo O que você vai fazer Com as gemas Que você vai ganhar Que eu vou contar pra você Agora como você vai fazer Bom É o seguinte rapaziada Vamos lá Vamos falar então Sobre as gemas Quer ganhar um gift card Mano Quer ganhar um gift card Mano Esse gift card Então É o seguinte rapaziada Você vai fazer o seguinte Vai agora Lá no meu instagram Acho que ele tá passando Aqui em cima Em algum lugar Vai lá no meu instagram Corre pra lá E vai na minha última foto Nessa minha última foto Vão ter as regras Pra você poder Concorrer aí Ao gift card Mano É Vai ter muito gift card No meu instagram Vai ter um gift card No meu instagram Na última foto Que é esse que vocês vão ver Vai ter as regras Tudo certinho Pra você concorrer E vai ter um gift card Também No meu stories É Fica ligado Tem que assistir os stories E também tem que ver A última foto Pra você poder ver Qual você vai ganhar É isso mano É isso Então vai lá Corre lá Não vacila É a chance de ganhar Aquele gift card Pra poder comprar Aquelas gemas Mano Quer comprar geminhas Quer conseguir as gemas Aí ó Geminhas mano Geminhas Qual você compraria Qual você compraria Gemas aqui O que você compraria Com as gemas também Comenta aí galera Porque eu quero saber Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Essa novidade E também Essa promoção Muito obrigado A todos que assistiram Até aqui Espero vocês No próximo vídeo E é claro Não esquece Comenta muito Dando apoio Porque eu vou ver Todos os comentários Manos Um abraço E fiquem ligados Porque a noite tem mais um vídeo Pra vocês Muito top Então é isso Um abraço Tamo junto É nóis Bói Bói Tchau Tchau Tchau